Olá, eu sou Everton Marques e este é o Informativo Unifenas, direto da Central de Jornalismo da Universidade, para as rádios Atenas FM, Universidade FM, Cultura M e TV Alfenas. E nós iniciamos o informativo de hoje com a seguinte notícia. Júlia Jugman, coordenadora do programa Instituição Parceira da Primeira Infância, Iniciativa da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, em visita à Unifenas, conheceu as ações da universidade no campo da responsabilidade social, voltadas também para a primeira infância. No campus, ela conheceu o Centrinho, o Centro Pró-Sorriso, que é credenciado pelo SUS e que, entre outros serviços, atende crianças com lábio leponino e palato fendido. Um tratamento que começa ainda bebê e se estende até a fase adulta. A visita também ocorreu no Hospital Universitário Alzira Velano e seus complexos. O atendimento na unidade neonatal, o aleitamento materno, exames na clínica de fonoaudiologia, como o teste da orelhinha e outros procedimentos realizados pela Unifenas em favor de crianças de toda a região, foram elogiados pela representante da ANUP. Ela se impressionou com o fato do hospital atender mais de 26 municípios e o Centrinho receber pacientes de todo o Brasil. E até eu perguntei a uma professora, eu falei, como é a demanda? Vocês conseguem dar conta de tudo? Ela falou, a gente tem que dar. Não existe a possibilidade de não dar conta. Então, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos equipamentos, tudo da melhor qualidade, parabéns pelo carinho com a população. A ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, tem um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Educação, cuja proposta é incentivar as atividades voltadas para a criança. Essa cooperação ocorre por meio do programa Instituição Parceira da Primeira Infância, programa ao qual a Unifenas está vinculado desde 2018. O Dr. Fernando Sabiatalo, presidente da Abramurgem, que é a Associação Brasileira de Medicina e Urgência e Emergência, se encontrou com estudantes e profissionais da área de medicina no CEP, Centro de Ensino e Pesquisa, anexo ao Hospital Universitário Alzira Velano. Ele fez o lançamento da Especialização em Urgências e Emergências Médicas, a ser ministrada na Unifenas. A especialização tem como meta capacitar os profissionais da medicina nas principais emergências e cuidados ao paciente grave. Serão 18 módulos, dos quais 7 são de aulas práticas. Essa especialização é uma parceria da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência e da Unifenas, que somada à infraestrutura do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Alzira Velano e o corpo docente envolvido demonstra a qualidade da especialização a ser oferecida, como afirmou o doutor Wilson Gonçalves Silva Júnior, preceptor das disciplinas de Clínica Médica e Urgência e Emergência do Alzira Velano, e que também é um dos coordenadores dessa pós-graduação. Essa pós-graduação é muito importante no aperfeiçoamento, na formação desses alunos, desses médicos que estão no mercado de trabalho. Eles estão hoje atendendo porta de pronto-socorro e se deparam com as mais diversas emergências no seu dia a dia. Informativo Unifenas. A 18ª edição do Fórum de Extensão da Unifenas, que ocorreu também no campus de Belo Horizonte, contou com a apresentação de 15 projetos. As iniciativas que envolveram alunos e professores dos cursos de Biomedicina, Direito, Enfermagem e Medicina, foram divulgadas na forma oral e em pôster. A programação também contou com a apresentação teatral da aluna Thaisa Magalhães, que abordou a prevenção, conscientização da violência contra a mulher. Tradicionalmente, os projetos de extensão divulgados no Fórum de Extensão da Universidade são apresentados em pôster ou oralmente. Mas este ano houve uma novidade no campus de Divinópolis. Os alunos apresentaram em forma de oficinas. A ideia foi estimular ainda mais a participação dos alunos. Elas ocorreram nos corredores e também em salas de aula. Outro momento importante desta 18ª edição do evento foram as apresentações culturais que se relacionaram com a justiça social, tema central do Fórum. Informativo Unifenas. Aqui você confere o que foi notícia da Universidade. E este foi o informativo Unifenas produzido pela Central de Jornalismo da Universidade, com apoio técnico de Galvão e Oliveira e Dave Seustáquio. Além da exibição nas rádios Atenas FM 105,3, Universidade FM 106,7, Cultura AM 1180 kHz e na TV Alfenas, você pode conferir também o nosso vídeo no YouTube Unifenas.br ou o nosso podcast no site unifenas.br barra notícias. Até a próxima edição.